Bom, vamos agora criar uma barra aqui acima do menu, para a gente marcar também a barrinha aqui. Então a gente precisa fazer, na verdade, duas barras, uma 100% aqui e uma que vai ser a laranja aqui, tá? Então para a gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui essa pasta de busca, eu vou deixar essa parte aqui dentro do menu, como ela faz parte aqui do menu, então eu vou entrar dentro da pasta do menu aqui, vou selecionar aqui o menu, aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui nessa ferramenta do retângulo, deixa eu abrir aqui novamente a lupinha, então eu vou vir aqui, vou voltar aqui na setinha, vou selecionar essa primeira aqui, então eu selecionei a primeira, e o que eu quero fazer aqui, eu vou vir aqui acima, você vai perceber que você tem o W aqui, que é de a largura e a altura aqui no H, então o que eu quero criar é um objeto aqui, que eu quero dar um tamanho para ele de 1500, que é o tamanho aí do nosso documento, que ele vai estar a 100%, e a altura aqui eu vou colocar 6 pixels de altura, tá? Fazendo isso aqui, eu vou vir aqui no começo do documento, eu vou dar um clique aqui, então ele vai perguntar aqui, uma telinha, se eu quero criar, vou dar um OK para ele criar, tá? Então bacana, então você percebe que ele criou lá, então ele criou aqui, então ele encostou lá, ele aqui também, você viu que ele nem encostou aqui 100%, então o que eu vou fazer, eu vou vir aqui nessa primeira ferramenta, então eu selecionei essa primeira ferramenta aqui, aí eu vou dar uma setinha para a esquerda aqui, para ele encostar lá, então você percebe que agora ele encostou, o outro lado também está encostado, outra coisa que eu vou fazer aqui, é, eu vou trocar o nome dela aqui, então eu vou colocar isso aqui, ó, vou dar um nome aqui de linha topo, linha topo, tá? Então eu estou dentro aqui da pasta de menu, outra coisa que eu posso fazer aqui, para não deixar ele como um objeto, eu posso clicar com o botão direito aqui, e aí eu posso vir aqui, ó, e rasterizar, então eu vou rasterizar o layer, o que ele vai fazer? ele vai tirar isso aqui de como um objeto, agora ele deixa como se fosse uma imagem, vai ficar melhor para a gente trabalhar agora, tá? é, bom, então, feito isso aqui, o que eu preciso fazer? eu posso, eu posso vir aqui, ó, selecionar essa ferramenta aqui, selecionar esse retângulo, vou vir aqui no topo, vou selecionar até o topo, deixar ele selecionado, vou voltar aqui novamente nessa setinha, você vai perceber que ele vai ativar algumas opções aqui, ó, então ele tem essa opção aqui, para você, com a linha selecionada aqui, ó, se você tiver com essa linha selecionada, se você clicar aqui, ó, ele vai deixar o teu, tua setinha aqui no topo, ó, para você tirar essa seleção, você dá um CTRL D, aí ele tira a seleção lá, tá? você vê que quando eu tô com a seleção aqui, como o meu computador, ele não tem uma memória boa, ele fica piscando aqui o Photoshop, porque eu tô com bastante programa aberto aqui, tá? mas, não vai atrapalhar a gente não, então vamos fazer o seguinte, então a gente criou agora aquela borda lá, você percebe que aqui, ó, no canto direito, ele ficou um pouquinho para a esquerda, então você pode vir aqui, ó, e dar um pixel aqui, vamos ver se ele fechou lá, então ele fechou aqui, e fechou também do outro lado lá, então perfeito, bom, o próximo passo aqui que a gente tem que fazer então, é criar, duplicar essa linha aqui, para a gente fazer o corte aqui, para a gente marcar aqui, deixar ela também como laranja, então vamos fazer o seguinte aqui, ó, eu vou vir aqui com ela selecionada, vou dar um CTRL J, ou você pode clicar nela e arrastar ela aqui para cima, então ela vai duplicar, mas o atalho aqui, CTRL J, ela vai fazer para você, ela vai duplicar também aí para você, tá? então você vê que ela duplicou, essa aqui, verde copy, copy aqui, linha topo copy, eu vou colocar o active, tá? então eu vou dar um enter aqui, então eu tenho agora duas bordas aqui, uma em cima da outra, então o que eu vou fazer? bom, eu posso vir aqui, ó, pegar essa ferramenta de corte aqui, tá? esse retângulo que eu consigo fazer corte com ela, ou eu posso pegar essa aqui também, só que essa aqui vai cortar meu documento, eu não quero cortar o documento, eu quero cortar só essa taja aqui, então eu vou pegar essa primeira mesmo, e aí o que eu vou fazer? vou vir aqui no final do documento, vou arrastar até aqui o começo da home, então você percebe que eu vou, ela ficou selecionada até aqui, ó, então eu estou selecionando a borda desde o começo dela até aqui, se eu der um delete aqui com ela selecionada, então você vai ver que agora eu tirei lá aquele pedaço, tá? então eu recortei ela agora, então eu vou fazer isso também para o outro lado, então eu vou vir aqui no outro lado, vou arrastar aqui até a home, tá? vou pegar ela aqui, ó, então até a perninha do E aqui, então eu vou dar um delete aqui, então você vê que eu recortei agora, então eu vou dar um ctrl D para tirar essa seleção, então agora o que eu vou fazer? vou trocar a cor dela aqui, então eu vou dar dois cliques nela, tem que ser dois cliques fora do nome, tá? ele vai abrir aquela janela lá para a gente, vou vir aqui em colo overlay, vou escolher uma cor aqui, você vê que ficou vermelho lá, mas não é o vermelho que a gente quer, vou clicar aqui na cor para ele abrir a janela aqui de cores, eu vou vir aqui acima do, desse laranja aqui do home, eu vou pegar essa cor aqui, então eu quero a mesma cor, então tá aí, então eu peguei a mesma cor lá, posso dar um ok aqui, e posso dar um ok aqui, opa, peguei a cor errada lá, né? deixa eu fazer o seguinte, eu vou, deixa eu voltar aqui mesmo, então eu vou pegar aqui, essa cor laranja daqui, do documento, que aí eu passo direto aqui mesmo, vou dar dois cliques novamente, para ele abrir aqui, vou voltar aqui novamente, aí eu vou substituir aqui a cor, pronto, aí por aqui não tem como dar erro, então eu joguei lá a cor, dei um ok, então você percebe que agora, a gente tem a marcação, tanto do menu, quanto da barra lá em cima, então fica bem bacana isso aí, vai ficar perfeito, então deixa eu voltar aqui, então beleza, estou fazendo isso aqui, o nosso topo já fica pronto, ele já está marcando, tanto o menu, quanto a barrinha, então espero vocês aí, na próxima aula. Tchau.